Você sabe por que essa atriz largou a carreira e foi embora do Brasil? Nívia Estelma foi morar nos Estados Unidos em 2017, mas para contar essa história, precisamos voltar ao ano de 2011, quando ela participava da novela Morde e Assopra. Foi nesse período que Nívia conheceu o jogador de futebol Elano, e os dois iniciaram um romance. O problema é que Elano era casado e tinha duas filhas com Alexandra Blumer. Mesmo assim, ele saiu de casa e foi viver um romance com Nívia, que durou apenas cinco meses. E agora é que a confusão vai começar. Após o término, o jogador voltou para a esposa. Porém, um mês depois, ele foi flagrado tentando pular o muro da casa de Nívia com a intenção de reatar o romance. Nívia não gostou da atitude e processou o jogador por invasão de domicílio. Elano, por sua vez, acusou Nívia de ter enviado suas fotos íntimas para o diretor do time que ele jogava na época, e também para sua esposa. Nívia, por sua vez, disse que enviou as fotos apenas para o celular dele, mas que como ele trocou de número, outra pessoa recebeu. Elano foi e processou Nívia, e a confusão só terminou diante do juiz com a atriz se comprometendo a não divulgar mais as tais fotos.